E aí, tá tudo bem com você? Eu sou Alex Soares e esse é o canal Tudibão, o seu suprimento nerd. Chegamos ao capítulo 5 da série sobre a série O Relógio do Juízo Final, escrita por Galef Jones, desenhada por Gary Frank e com cores de Brad Anderson. Se você não assistiu os vídeos dos capítulos anteriores, eu recomendo firmemente que você assista a eles. Tem muito detalhe bacana que você pode ter deixado passar quando leu a história. E avisando de uma vez, vai ter spoiler do capítulo 5 desse vídeo. E antes da gente começar a falar sobre essa série fantástica da DC Comics que tá sendo publicada no Brasil pela Panini, já vai deixando aquele seu like bacana pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho, se inscreve nas nossas redes sociais, porque isso é muito importante. E compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu. Isso vai ajudar a gente de uma forma que você nem imagina. E aproveita também e se inscreve nos nossos canais parceiros, O Alquimista Nerd. Link no card e na descrição desse vídeo. E também no Tomada Pop. Link no card e na descrição. Mas chega de lenga-lenga e vamos logo pro que te interessa. Vamos começar a análise com as referências do capítulo 5 pela capa. Olha aí a capa original da história. É um raio-x do Adrian White, o Ozymandias. Só que não é um raio-x atual. É o mesmo raio-x que apareceu no capítulo 1 e no capítulo 4. E aí é a capa alternativa que foi utilizada pela Panini. É o Coringa usando as maquiagens do Mímico e da Marionete. Indicando aí o encontro entre os três. Já que a gente está falando das capas, também vamos falar da contracapa. Olha só a contracapa do capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. Está dando um resultado bem bacana, né? Bom, nesse capítulo 5, a história avançou bastante. E a gente vê a crescente paranoia contra os super-heróis. Uma escalada de animosidade contra os metohumanos bem semelhante à escalada para a guerra nuclear na história original, hein, Watchmen? Essa tensão crescente é um paralelo bem interessante. E a gente pode concluir uma coisa. Doomsday Clock, o relógio do juízo final, não é simplesmente uma sequência, uma continuação de Watchmen. Ela é uma trama bem elaborada e um produto dessa era. Assim como o Watchmen foi um produto e uma trama bem elaborada da era dele. Por mais atual e relevante que o Watchmen ainda seja. É inegável que mais e mais o relógio do juízo final reflete a paranoia que a gente está vivendo hoje. Reflete a nossa realidade atual. Aquela paranoia que existia em Watchmen, refletida em o relógio do juízo final, mostrando o nosso mundo atual. Mostra a necessidade de esperança, a necessidade de um herói e da sua inspiração. E aí eu volto a dizer aquilo que eu venho dizendo desde o capítulo 1. Leitura em níveis, em camadas. Um roteiro excelente. Uma arte maravilhosamente detalhista. E as cores impressionantemente bem aplicadas. Resumindo, é uma série que está tudo de bom. Mas eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo, não é só para saber a minha opinião sobre a história. É mais para saber as referências que estão escondidas nesse capítulo 5. Esse não foi um capítulo com tantas referências assim, mas tem algumas bem interessantes. Então fica com a gente até o final para você não perder essa. Sobre o raio-x do Adrian Veidt, que apareceu na capa e na primeira página, eu já falei que é um raio-x antigo. Uma coisa que me chamou a atenção nessa sequência foi a médica falando sobre hiperconsciência. Eu fui pesquisar um pouco mais sobre isso. Porém, eu não achei nada especificamente no campo médico. Eu achei mais no campo da yoga. A hiperconsciência é a expansão do campo da consciência até o controle total de suas funções. Chega-se a esse estado através da prática da meditação, induzindo o seu praticante ao autocontrole. Na minha opinião, isso foi julgado aí meio que para explicar como que o Adrian estava consciente quando era para estar inconsciente. Essa sequência da fuga do Adrian me lembrou muito um filme de suspense. Foi uma fuga extremamente realista, bem ao estilo de Watchmen. Onde nada era extremamente grandioso no sentido de quadrinhos de super-heróis, mas ao mesmo tempo era uma coisa extremamente cinematográfica e empolgante. Como eu sou um cara que não pode ver alguma coisa que desconhece que vai pesquisar, eu fui pesquisar mais sobre o caracal, que é mencionado nessa sequência. E eu descobri que ele também é conhecido como lince do deserto ou lince persa. Ele é um felino de médio porte que vive na África e na Ásia Menor. Eles são menores que as panteras, né? Os leões e leopardos. E que os guepardos. Mas eles são maiores que os gatos selvagens africanos. Eles podem chegar a medir mais que 90 centímetros e pesar mais de 18 quilos. A pelagem deles pode ser avermelhada, acinzentada ou amarelo torrado. Alguns podem até ser pretos. São fáceis de domesticar e são utilizados em atividades de caça em países como o Irã e a Índia. Um caracal selvagem vive cerca de 12 anos. Em cativeiro, a idade deles pode chegar a 17 anos. Já pensou em ter um? O plot da Lois Lane, apesar de ser reduzido, foi muito importante na história. Nele, a gente vê o Pozar, o Mikhail Arkadyn, que foi o nuclear durante um tempo, na década de 80, 90. Fase pré-zero hora, bem antes dos novos 52. É bacana a gente ver aí a Lois investigando em parceria com o Superman a teoria dos Superman. Que realmente alguém ligado ao governo dos Estados Unidos começou a criar meta-humanos para o governo. Uma espécie de corrida armamentista meta-humana. E que essa pessoa ou essas pessoas fizeram parte da Liga da Justiça. Claro, isso nas palavras do Lex Luthor. Será que isso é real? Ou ele só está fomentando essa teoria, a paranoia gerada por ela? Será que essa teoria não foi criada por ele? A gente descobre depois que não. Mais pra frente a gente vê que não foi ele quem propôs inicialmente essa teoria. Mas que ele está tirando bastante proveito dela, ele está. Quem também são citados aí é o Rapinoe e o Columba e o Estrela Vermelha, que foi colega deles nos Titãs. E é dito também que Sam Lane, o pai da Lois Lane, retirou as tropas americanas do Kirak. Que eu vou pedir desculpas. Que eu falei no vídeo do capítulo 3 que era o país natal do Adão Negro. E não, eu me confundi, o país natal do Adão Negro é o Kandak. Acabei confundindo os dois países. Ainda nessa questão da teoria do Superman aparece uma declaração da Nevasca que a gente não sabe se é real. Ela pode muito bem estar debochando ali das autoridades. Ela cita o cara de barro, cita o próprio nuclear, cita o metamorfo, o morcego humano. Quando eu chegar nos apêndices eu vou falar um pouco mais sobre a teoria do Superman. Mas como eu estava falando do país do Adão Negro, é mostrado o Jack Ryder sendo resgatado pelo Adão Negro, um jornalista americano. Jack Ryder é a identidade secreta do Rastejante, um dos personagens mais excêntricos do universo DC. O Rastejante ou Creeper. E já que a gente está falando dele, o Adão Negro oferecer asilo para os metalmanos no Kandak, isso não é à toa. Ele é o produto de outra era. Ele tem um senso de justiça próprio. E o Adão Negro não é bem um vilão. Ele está mais para um anti-herói, isso é óbvio. É assim que ele vem sendo trabalhado há muito tempo. E ele não faz nada à toa. Passando para o plot do Rorschach, é interessante que ele uniu o passado e o futuro do universo DC, com a Saturna e o Johnny Trovoada, o Johnny Thunder. Falando sobre o Johnny Thunder, é interessante a gente pegar umas referências na hora que ele foge da casa de repouso. Tinha lá um livro do Aladdin, que traça um paralelo com o raio mágico de estimação que o Johnny Thunder tinha, referenciando o raio ao gênio da lâmpada de Aladdin. E no jornal é dito que um fogo verde consumiu a All American Steel, uma siderúrgica, metalúrgica, não sei. Uma referência clara ao Lanterna Verde, Alan Scott, que surgiu na revista All American Comics. E a American Steel também é uma das companhias que patrocinavam o conglomerado, o grupo de super-heróis liderados pelo Gladiador Dourado, na época em que ele saiu da Liga da Justiça Internacional. É interessante a gente ver que duas vezes aparece uma mariposa circundando uma luz. Uma quando mostra um poste com a Saturna e o Rorschach, e no final, quando o Rorschach está segurando a lanterna do Alan Scott. Como eu tinha dito antes, o comediante sair vivo da torre da LexCorp adicionava um elemento de imprevisibilidade da história. Ele agora está atrás do mímico e da marionete. Uma outra coisa muito interessante para se prestar atenção é o diálogo travado entre o Ozymandias e o Batman. O Ozymandias, mesmo conversando com o Batman, pilotando o Ark, ainda assim está com várias emissoras de TV sintonizadas. Igual ele estava fazendo no final de Watchmen. E sabe o que é mais interessante nesse diálogo entre os dois? As duas análises, tanto a que o Batman faz do Ozymandias quanto a que o Ozymandias faz do Batman, fazem todo sentido. A gente até vê como que o White tem uma opinião forte contra os super-heróis e acha isso perda de tempo. Talvez até por isso ele tenha ido atrás do Lex Luthor do capítulo 2, pelo Lex Luthor ser uma das pessoas que era contra os super-heróis com a questão da teoria dos Superman. Isso me lembrou um pouco a sequência final de Watchmen, quando Ozymandias está falando com o Dr. Manhattan, a Espectral, o Coruja e o Rochá, dizendo que essa coisinha do bem contra o mal não levava a nada. Que falhar ao tentar evitar o fim do mundo foi o único triunfo deles. E infelizmente a gente vê como é que o universo DC está sombrio, que a fala do Ozymandias faz todo sentido. Apesar de toda a arrogância dele, a fala dele faz muito mais sentido. Agora tem um fato muito interessante nisso tudo. Nós temos aí os dois representantes da lógica particular do mundo dos super-heróis. Batman e o Ozymandias. Vou nem dizer lógica, vamos dizer da ética ou da moral do mundo dos super-heróis. O Batman não é um agente da lei, é um vigilante, ele é um herói mascarado. Ele espanca um criminoso para conseguir uma informação X e solucionar o caso. O comissário Gordon faz vista grossa. Isso é eticamente aceitável no mundo dos super-heróis. O Alan Moore pegou essa lógica particular, essa ética, essa moral particular e extrapolou em Watchmen. Já que é ético o Batman espancar um criminoso para limpar uma cidade, é ético o Ozymandias destruir uma cidade para salvar o mundo. A gente pensando dessa forma, o diálogo entre os dois tem uma simbologia até muito maior do que a gente imagina numa primeira leitura. Isso já tinha te ocorrido antes? E aí vamos falar agora do plot envolvendo o Mímico e a Marionete. O plot deles começa num beco. Os dois lutando contra membros de uma gangue temática. Eu não consigo deixar de ver aí uma referência a Watchmen. Naquela sequência do capítulo 3, onde o Dan e a Laurie enfrentam os membros da gangue North Tops. E o Mímico e a Marionete vão para a central de polícia. Você vê lá o comissário Gordon sendo espancado enquanto o bate-sinal está ligado. E o pessoal julgando o bate-sinal do alto do prédio. E eles achando aquilo... E eles achando aquilo lindo, maravilhoso. E aí aparece o Goringa. E o Batman aparece todo estrupiado após a conversa dele com o Ozymandias. E tudo isso deixa um gancho. Ao mesmo tempo em que o Johnny Thunder encontra a lanterna do Alan Scott. Em companhia da Saturnia e do Rocha. Lembrando que a Saturnia é telepata. Então mesmo que ela não conhecesse uma pessoa. Ela iria conseguir ler a mente dessa pessoa. E iria saber coisas sobre ela. Caso você não conheça a personagem. Eu particularmente achei os ganchos deixados por essa história fantásticos. O que vai ser do Batman já que ele está todo estrupiado. E ele está nas mãos do Coringa, do Mímico e da Marionete. O Mímico e a Marionete vão ser amiguinhos do Coringa? Bom, eles se tornando amiguinhos ou não. Eu acho que de qualquer forma vai dar ruim isso aí. O Rocha, a Saturnia e o Johnny Thunder. Com a lanterna do Alan Scott. O comediante na cola do Mímico e da Marionete. E o Ozymandias que se livrou do Batman. O ritmo dessa história foi tão bacana. Que praticamente a gente nem lembra que o Dr. Manhattan existe. Não fosse pelo fato dele ter sido citado na história. E aí a história termina com aquela citação. Cujo pedacinho é o título da história. De Eugene O'Neill. Eugene O'Neill foi um dramaturgo anarquista e socialista norte-americano. Ele nasceu em 1888 e morreu em 1953. Ele levou o Prêmio Nobel da Literatura em 1936. Foi o primeiro americano a levar o prêmio. Fora que ele levou o prêmio Pulitzer, um dos mais importantes prêmios dos Estados Unidos, quatro vezes. É bem interessante eles terem usado essa citação dele no final da história. E pra dar título a ela. As peças dele foram as primeiras a introduzir técnicas do realismo. E ele foi uma grande influência pra muitos escritores. Inclusive pro brasileiro Nelson Rodrigues. Uma das peças dele, Imperador Jones, foi o ponto de partida do Teatro Experimental do Negro, de Abdias do Nascimento. Os personagens do Eugene O'Neill, eles habitam à margem da sociedade. Eles têm um comportamento desregrado. E eles têm aspirações e esperanças, o sonho americano, completamente inalcançáveis. O pai dele era católico irlandês e a mãe dele era bem ligada ao misticismo. Isso acabou gerando uma bagunça na cabeça dele em relação a Deus e a religião. E isso se refletia nas obras dele. Os personagens dele eram normalmente internamente despedaçados. Que buscavam através da autonegação, da embriaguez, fugir das responsabilidades sobre as suas vidas. Eu acho que isso se encaixa muito bem nessa história. Inclusive com a escolha de alguns personagens pra serem o fio condutor dela. Uma outra frase dele que é muito famosa é essa aqui. Obcecados por um conto de fadas, passamos nossas vidas procurando por uma porta mágica e um reino perdido de paz. E aí nós chegamos nos apêndices, que mostram uma publicação que estava lá na casa de repouso, onde o Johnny Thunder estava. E essa publicação nos esclarece mais sobre a origem da teoria dos Superman. Já que ela mostra essa teoria usando trechos das origens de alguns heróis e alguns vilões. Mas como toda boa teoria da conspiração, ela só usa o que interessa pra validar ela. Ao mesmo tempo ela mostra que a paranoia da população, já que as pessoas não conhecem todos os fatos por trás da origem dos heróis e vilões, é justificável. Por exemplo, a doutora Elga Jace, que foi a primeira a postular a teoria dos Superman. Por que ela falou isso? Por que ela falou que tinham heróis e vilões trabalhando pro governo? Porque ela viu o Esquadrão Suicida agindo na Markovia. E o Esquadrão Suicida é formado por quê? Por vilões. Fazendo serviço pro governo dos Estados Unidos. Em troca de redução de pena. Mas a doutora Elga não sabia disso. Os fiscais do imposto de renda vão nas indústrias Stagg e descobrem dados que mostram que o acidente com o Rex Mason pra virar metamorfo não foi tão acidente assim. Que ele pode ter sido provocado. Resumindo, você pega pequenos fragmentos das origens de alguns heróis, alguns vilões. Junta com um pouquinho de paranoia. Você tem uma teoria da conspiração fantástica. Que era o que muita gente precisava pra abalar a confiança da população nos meta-humanos. Ou em toda a comunidade super-heróica. Eu poderia ficar falando aqui sobre algumas coisas sobre os personagens que são citados ali. Mas isso aí ia fazer o vídeo ficar maior. Uma coisa que é importante que é citada também nessa publicação é que as garras da Raposa Escarlate podem cortar Prometion. Prometion, pra quem não sabe, é a versão da DC pra Adamantium. Agora é interessante que mesmo com essa paranoia toda, aparece ali um anúncio da agência de turismo de Metrópolis convidando pra visitar a cidade mais segura do mundo. Venha conhecer o Superman, né? Aí a gente vê que o Superman ainda é o herói que todo mundo confia. Apesar de ser um alienígena, apesar de tudo, ele é o único que todo mundo confia. Mas com essa crescente paranoia, por quanto tempo isso vai durar? Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, se inscrever nas nossas redes sociais e nos nossos canais parceiros. E não se esquece, com crise ou sem crise, semanalmente a gente tá aqui com alguma coisa bacana. Até o próximo vídeo e tudo de bom pra você! Se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho!